Uma reportagem importante aqui, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, apontou possível crime de responsabilidade na compra de tratores pelo governo Bolsonaro com os recursos que deveriam ser usados para amenizar o impacto da pandemia da Covid para a população pobre. Que é um pouco disso do que a gente está falando, direcionar um dinheiro para isso ou para aquilo. Há muito disso no nosso país. O subprocurador-geral, o Lucas Rocha, ingressou com uma representação no tribunal na semana passada pedindo a apuração do caso. O documento requisita ainda a suspensão dos pagamentos à empresa que fornece os maquinários ao governo Bolsonaro, a empresa chinesa que fez essa negociação. A Folha mostrou na segunda-feira que o Ministério da Cidadania, que inclusive era comandado por João Roma, hoje pré-candidato ao governo baiano, apoiado pelo presidente Bolsonaro, ele usou quase 90 milhões de reais lá no ano passado para comprar esses tratores. E os recursos estão no âmbito do programa do fomento rural voltado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza na zona rural. E aí tem agora essa questão colocada pelo Ministério Público. Como é que vocês analisam isso aí? Pode dar em alguma coisa, Tales? Eu acho que pode dar em alguma coisa. Agora, vale lembrar que está havendo uma farra de compra de tratores no país, de políticos, com o uso, inclusive, de emendas daquele orçamento secreto. se usou muito essas emendas para comprar tratores, alguns superfaturados, no país inteiro, os políticos distribuindo tratores para conseguir votos de diversas localidades. Esse caso aí ainda é mais estranho, porque esse programa coloca tratores para pequenas fazendas, onde esses tratores mal cabem. Há uma crítica de um especialista explicando isso. Esses tratores não cabem ser usados para esse tipo de fazenda desse programa. Quer dizer, tem alguma coisa torta nisso aí que à medida que se investigar, que o processo correr, vai se chegar.